A gente lança quatro músicas agora na primeira fase pra vocês, aí depois acho que em dezembro, janeiro tem a segunda fase do EP que tem uma música, mas vocês vão apaixonar, a com o Dilcinho é maravilhosa, a gente pode cantar um trecho, pode com o Dilcinho também, pode? Quer cantar? Como é o começo? Ah, lembrei. Ah, é outro tom, é outro tom. Ah, aí lasco, o patrão me dispensou, o boleto atrasou e eu fiquei sem o meu carro. O destino ajudou, eu trombei com meu amor no Uber compartilhado. Que ironia pro mesmo lugar que eu ia e que ele mora a duas quadras da minha. Ele é lindo demais, gente boa demais, pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais. Ele é lindo demais, gente boa demais, pra melhorar o Uber até a casa dele é só sete reais, o que que eu quero mais? Pra vocês ficarem com gostinho assim, de lançamento, dia 27, que tem lançamento do nosso novo DVD debaixo do meu telhado. Volta pra dois. É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo, ouvindo a tua boca, me dizendo adeus. Ah, meu Deus. E sem contar no medo que deu, de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Só achei. Só achei. Aí o refrão é, volta por cima. Entendeu? E animado o refrão, animado demais. Deixa com nós. Vocês vão amar. Tá saindo, então. Fiquem ligadinhos. O Central da Fama dizendo que é só glória, é só vitória. É só vitória. Gente, o DVD tá muito incrível. A galera que escutou, que teve a oportunidade de estar perto da gente, tá todo mundo amando as músicas. E eu acho que vocês vão adorar esse trabalho. E por que não pode cantar? A não vem nessa ainda, do Thierry não, vem no outro. A do Thierry ainda não vem agora, vem na segunda quinzena. Aí você pode cantar Presente de Deus, você pode cantar na Clássico, Bruni Marrone, que é foda também. Ah, entendi, entendi. Pera aí, calma lá. O que é que você me trouxe aqui nesse lugar? Lembra? Você não tá pensando em fazer o que eu tô pra vendo? Ou tá a querendo terminar? Ai, ai, sim. Foi aqui que eu traí sua boca. Vai sair pra vocês, ela é muito alta. E depois a gente canta igual violenta ou cachorro. A bicha é, viu? Beberes, Evaristo, Evaristo, Biglos, do meu coração, querido. Evaristo, beijo. Quero ir com isso aí. Pra nós dar risada, pra gente ser feliz. Para com isso. Até Grete tá aqui, mas eu. Grete, mulher. Grete é uma delícia, é maravilhosa. Beijo, querida. Grete é a rainha do amor, você não tá entendendo. Beijo, Grete. Do país, do Brasil. Maravilhosa. Cadê a galera aqui com a gente? Bora? 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 Chama, chama. Já posso ir? Não? Já quer ir embora? Já quer terminar a live, gente. Rapidinho, 15 minutos de live. Não, gente, as coisas, né? Tudo bem. Então, a gente só... Eu quero dizer pra vocês... Olha, Evaristo, oficial. É... Quero dizer pra vocês que dia 27 tem o lançamento da nova música da gente. Vocês fiquem ligados, porque tem o vídeo do nosso DVD já. Já vai tá no ar pra vocês no dia 27. Ei, tá tão bonitinho, eu gravidinha. Uma graça. E as músicas? As músicas incríveis, o cenário tá incrível. Lá em casa, lá em casa. Foi na casa da Simone, é um DVD mais simples, é uma coisa mais... Né? Oi, mano. Mentira. A casa é chique também. Não, a gente fez no quintal. Ficou legal, ficou legal. Ficou bonito. Ficou muito bonito. Eu acho que vocês vão adorar. Ficou legal. Vocês vão gostar muito. Ficou legal. Viu? Uma matazinha no fundo, né? Luzes, tem luzes. Tem um cenário bacana, leve, um cenário leve. As plantinhas lá de casa, né? As coisinhas. As plantas. O importante, Simone, na verdade, é o repertório. E o amor. Que tá incrível. E o amor que a gente fez. Foi feito com muito amor pra vocês. Que a gente sempre faz o nosso trabalho com muito amor e dedicação. É por isso que a última foi... Amor eco, amor eco. Se você voltar, eu saio do boteco. Amor eco. Cem milhões tá batendo, minha gente. Vamos lá pro YouTube. Continue acessando até a outra música sair. Isso. Que sai agora no dia 27. Isso. Só pra finalizar, a gente vai cantar mais um pedacinho pra vocês já ficarem... Salva aí o pedacinho pra vocês aprenderem a cantar esse pedaço da música. Pra quando chegar o dia, vocês já saberem cantar. Maravilhosa. É claro que pra mim doeu. No lugar de um eu te amo. Ouvindo a tua boca. Me dizendo adeus. Adeus. E sem contar no medo que deu. Canta, vai. De não arrumar ninguém. E de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor. Achei, hein? Que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou. Mas eu só achei. Mas eu só achei. Hoje é quanto ainda? Faltam cinco dias ainda? Segunda, terça, quarta. Sexta-feira é o lançamento oficial. Sexta-feira, não me esqueça. Anote na agendinha, no bloco de notas do celular de vocês. Ou na agenda de vocês. Porque tem lançamento. Vocês vão pira. A música é muito foda. Eu já escutei umas mil vezes. Tu também. Tu é doido lá em casa. Eu boto já no play. Foi a primeira vez que a Simária me liberou as músicas de um DVD pra eu ter no meu celular. Porque ela sempre... Eu sou muito ciumenta, gente. Eu guardo aqui embaixo as sete chaves. Aí minha filha liberou. Aí lá em casa eu já boto no play. É porque eu falo... Limpou na casa escutando. É pra quando chegar um dia vocês baixar no Spotify pra dar audiência. Senão vocês baixam logo. Não, mas não solto não. Não solto não. Eu sou... Vocês vão amar, viu? Fiquem ligados, coleguinhas. Chegando. Então, beleza, meus amores. Obrigado pelo carinho. Vocês são especiais demais na vida da gente. E a música nova tá saindo aí. Vai ter televisão também. A gente vai fazer umas coisinhas. Fiquem ligados. Ah, sim. Muitas coisas. Amanhã é dia de publicidade. Vamos trabalhar, né, bebê? Sim, dia 27 tem live da Simone Simari. A gente vai mudar o repertório. Fica ligado que dia 27 tem live de Simone Simari com outros artistas juntos com a gente. E aí a gente vai mudar o repertório. A gente vai fazer um negócio massa pra vocês. Mas a gente já vai poder cantar uma música nova lá também, né? Já vai poder. É o lançamento. A gente vai poder cantar a música o lançamento pra vocês. No live. Nessa live do dia 27. Fica ligado que a gente vai cantar essa música que acabamos de cantar inteirinha pra vocês. Beleza, então. Então é isso aí. Um beijo pra vocês. Um cheiro da gordinha. Gordinha, mas não. Da gravidinha mais gostosa do Brasil. E um beijo na maguinha mais gostosa do Brasil. Deus abençoe vocês. Na santa paz. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho sempre. Tchau, coleguinha. Fui, amigos.